De quem é essa voz? Hello, gatas e gatos! Direto a osso! E essa? Você sabe? Fala mais baixo, você não sabe que bruxas odeiam barulho? Peraí que... Isso é o que veremos no divertido vídeo de hoje. Será que você consegue reconhecer a turma da Mônica pela sua voz? Então já inscreva-se no canal e deixa aquele like. Preparado para mais uma aventura? Mas antes de começar, você já ativou o sininho? Desafio você a ativar o sininho e deixar seu like em 3 segundos. Agora sim, vamos para o vídeo. Escute atentamente essa voz. Estou tão emocionada, é minha primeira exposição. Mesmo não sendo numa galeria de artes, expor na praça... Agora diga de quem é. Acertou quem disse Marina. Estou tão emocionada, é minha primeira exposição. Mesmo não sendo numa galeria de artes, expor na praça também... Você sabe de quem é essa voz? Ah, bom, então é uma convenção de bruxas. Convenção de bruxas? Agora diga de quem é. Essa é a voz da Magali. Bom, então é uma convenção de bruxas. Convenção de bruxas? Será que você consegue encontrar qual carta não se repete? A que não se repete é esse bem aqui. De quem é essa voz? Tempo, passa 24 horas por dia me zoando. Mas vou dizer... Toda vez que eu ponho os pés fora de casa, é o mesmo papo. Agora diga de quem é. Se você respondeu Mônica, está correto. Tempo, passa 24 horas por dia me zoando. Mas vou dizer... Cada vez que eu ponho os pés fora de casa, é o mesmo... Essa voz pertence a qual personagem? Cascão, você está viajando. Agora diga de quem é. Ela pertence ao Jeremias. Cascão, você está viajando. Sim ou não? O boné do Jeremias é laranja? O boné dele é vermelho. Você acertou essa? De quem é essa voz? Você lembra que no telível exterminador do Pão Dulo 2, o vilão consegue vilar a água? E daí... Água! Agora diga de quem é. É a voz do Cebolinha. Você lembra que no telível exterminador do Pão Dulo 2, o vilão consegue vilar a água? E daí... Água! O Cebolinha fala helado? Sim ou não? Acertou quem escolheu o botão verde. Você reconhece de quem é essa voz? Ah, não foi nada fácil treinar correndo da chuva e de coelhadas, jogando descalço. Agora diga de quem é. É a voz do Cebolinha. 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 Se você respondeu Cascão, acertou. Ah, não foi nada fácil treinar correndo da chuva e de coelhadas, jogando descalço. Você consegue encontrar os sete erros em poucos segundos? Eles estão aqui, aqui e aqui. Você os encontrou? Essa voz é de quem? Ah, e se fosse assim? Agora diga de quem é. É a voz do Xabeco. É a voz do Xabeco. Ah, e se fosse assim? Pá papapá pampam 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 Diga de quem é essa voz. Olá, minha aniversariante. Agora diga de quem é. Essa voz é da tia Nena. Olá, minha aniversariante. Adivinhe de quem é essa voz. Shhh, fala mais baixo. Você não sabe que bruxas odeiam barulho? Peraí que eu vou te provar que ela é uma bruxa de verdade. Agora diga de quem é. Ele é o Dudu. Shhh, fala mais baixo. Você não sabe que bruxas odeiam barulho? Peraí que eu vou te provar que ela é uma bruxa de verdade. Essa voz pertence a quem? Sossega, amigão. Se depender de mim, você terá o tapetinho mais irado do bairro. Me procure daqui a uma hora. Agora diga de quem é. Ela pertence ao Franginha. Tô numa peruquinha. Hã? Como é que é? Sossega, amigão. Se depender de mim, você terá o tapetinho mais irado. De quem é essa voz? Hello, gatas e gatos. Direto ao assunto. Futebol. Ai, gente. Agora diga de quem é. Essa voz é a da Denise. Hello, gatas e gatos. Direto ao assunto. Futebol. Essa voz pertence a quem? Você acha que já viu de tudo? Ai, que nada. Agora diga de quem é. Se você respondeu o professor Licurgo, você acertou. Você acha que já viu de tudo? Ai, que nada. Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Boo Quiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.